Hello, kids! Hello, family! E aí, tá tudo bem com vocês? Eu estou ótima, mas eu também tô com saudade, né? Ai, vamos para mais uma aula de inglês? Hello, monkey! Hello, teacher! Hello, everybody! Hello, rocket! Hello, star! E agora, vamos cantar Hello, song! Let's sing! Hello, song! Hello, rocket! Hello, star! Hello, monkey too! Hello, rocket! Hello, star! Hello, monkey too! Muito bom! Hoje, pessoal, nós vamos terminar a Unit 4, a Unidade 4. Então, vamos relembrar o que nós aprendemos nessa unidade? Hã? Então, vamos lá! Eu quero que vocês repitam, ouçam e repitam, ok? Listen and repeat! Car Car Teddy Scooter 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 Book 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 Great! Agora, então, vamos organizar as nossas coisas para fazer atividade? Walk with me, chant! Outro 1, 2, 3 Walk with me, walk with me, walk with me, walk with me, one, two, three 1, 2, 3 Walk with me Walk with me Walk with me 1, 2, 3 Great! Então vamos lá Qual será a atividade de hoje? Todo mundo então? Na página 18 18 O que vocês estão vendo aqui, hein pessoal? I can see a lot of cars Vamos repetir? Eu consigo ver muitos carrinhos Vamos repetir então? Let's repeat I can see a lot of cars Cars Nessa historinha O Rocket estava brincando com o green car e o blue car E ele queria o red car Mas onde estava o red car? Ele foi procurar, não é? E ele encontrou depois Por que ele queria tanto o red car? Hã? Vocês lembram? Hã? Porque é o favorito dele Lembra que eu ensinei na outra aula dos toys? Né? Quando eu mostrei pra vocês os brinquedos E aí eu perguntei pra vocês What is your favorite car? Ops What is your favorite toy? Qual é o seu brinquedo favorito? O do Rocket é o car O red car Mas é o red car O carro vermelho E aqui nessa atividade de hoje Nós temos Five cars Vamos contar? Let's count One Two Three Four Five Five cars E cada um É de uma cor, não é? Então agora nós temos que pintar cada um deles Da cor que está pedindo aí, ó Então, let's color So, let's color Vamos pintar? Vamos começar com o... Tchan, tchan, tchan Ah, eu vou começar com o yellow Ah, não Eu vou começar com a minha favorite color Com a minha cor favorita Que é o blue Então, eu vou pegar o meu crayon, né? O de cera Ou então, o lápis de cor O pencil E aí nós vamos pintar, ok? Let's color Aí vocês podem pintar os detalhes também Se vocês quiserem, tá bom? Então, olha só Vou pintar Blue 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 car Blue car Agora, eu vou pegar o green car Ops O green Para pintar o green car Green car Enquanto a gente pinta, a gente vai repetindo Para fixar aqui na cabecinha Green car Green car E agora, eu vou para o yellow Yellow car Yellow car Yellow car Yellow car E agora, o red car Red car Red car Red car Red car Que é o favorite do Rocket E agora, para finalizar Nós temos o orange car Como a teacher não tem a cor orange aqui Na paleta de cores Então, a teacher não vai pintar esse Mas vocês vão pintar, ok? Combinado? E depois, a teacher quer ver uma foto Dessa atividade Lá no WhatsApp particular Combinado? Então, vamos repetir? Let's repeat Orange car Blue car Blue car Blue car Red car Red car Red car Yellow car Yellow car Green car Green car Green car Green car Green car Muito bom! E agora, então, nós vamos organizar as nossas coisinhas Let's sing Tidy Up Song Let's tidy up, let's tidy up together 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 And now, goodbye song Bye-bye song Bye-bye, bye-bye, bye-bye rocket Bye-bye, bye-bye, bye-bye star Bye-bye, bye-bye, bye-bye monkey Bye-bye, bye-bye, bye-bye Bye 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 Tchau, tchau! Até mais! Vejo vocês na próxima aula!